No capítulo 3 nós vamos ter a pedagogia histórico crítica no quadro das tendências críticas da educação brasileira. Então o Saviani vai mostrar aqui como surgiu a pedagogia histórico crítica, porque ela surgiu, vai a todo momento no livro ele vai trazer as propostas da pedagogia histórico crítica, ela surgiu para justamente superar os limites de concepções anteriores, como principalmente a concepção crítico-reprodutivista, que via a educação como uma instituição que não possibilitaria, digamos assim, a libertação, a mudança, a transformação da sociedade. E por que a teoria crítico-reprodutivista a gente não via a educação como uma instituição, a escola como uma instituição que pudesse levar essa liberdade, transformar a sociedade. Porque a escola ela é o reflexo do próprio modo de produção, burguesa. Ou seja, é o reflexo da dominação burguesa. Então se a escola reflete a ideologia burguesa, se ela é determinada, se ela é determinada por essa ideologia, pelo modo de produção capitalista, logo tudo aquilo que vier da escola vai ser com o objetivo de reproduzir essas desigualdades. Logo, não seria por meio da escola, não seria por meio dessa educação formal, desse saber sistematizado visto nas escolas, não seria por meio disso que a transformação viria. Logo, a escola ela é vista apenas como um aparelho ideológico do Estado, como nós podemos ver na obra de Louis-Althusser. Ela é vista apenas como uma reprodutora. Por isso que Saviene dá essa denominação, concepção crítico-reprodutivista, porque ela critica o sistema, mas ela vai ver que o sistema educacional, por exemplo, ele apenas reproduz essas desigualdades. Logo, não seria possível transformar a sociedade por meio da escola, dentro da escola, dentro do sistema educacional. A transformação, ela teria de partir da própria sociedade. E justamente por ter essa concepção, é que a concepção crítico-reprodutivista não vai propor estratégias, não vai propor ideias que pudessem ser desenvolvidas dentro das escolas, por exemplo, em busca dessa superação. Porque se ela não vê a escola como uma saída, como uma possibilidade de transformação, logo não faria sentido ela trazer propostas que pudessem ser aplicadas dentro da escola. Então, justamente para superar esses limites da concepção crítico-reprodutivista, que Saviani vai produzir, vai atentar para a importância de uma concepção que criticasse o sistema, mas que também não visse esse sistema apenas como algo determinado. Porque se eu vejo a escola apenas como determinado, como uma entidade determinada pela ideologia burguesa, logo ela vai apenas reproduzir aquilo. Mas se eu vejo também a escola, como uma entidade que pode determinar, ou seja, ela não apenas é determinada, mas ela também pode determinar, ela pode transformar, contribuir para a transformação. Então, eu já vou me aproximando aqui de uma concepção dialética. É como se algo é determinado, mas esse algo que é determinado, ele também pode determinar, ele pode transformar. E aí, Saviani vai trazer a pedagogia histórico-crítica, vai trazer propostas que pudessem ser implementadas dentro da escola, porque a escola não apenas é determinada, ela pode também determinar, ela pode transformar. Então, para superar os limites dessas concepções crítico-reprodutivistas, Saviani vai cunhar aí a sua pedagogia histórico-crítica. Sempre lembrando que não se trata de anular a concepção crítico-reprodutivista, até porque a perspectiva aqui é dialética, é de superar sem anular. Ele faz questão de dizer que essa concepção foi muito importante, principalmente aqui no Brasil, para se contrapor ao sistema educacional implantado pelo regime militar. Vale lembrar que na década de 60, após o golpe de 64, a gente vai ter, na década de 60, a década de 70, a concepção crítico-reprodutivista sendo de fundamental importância para realizar essa crítica ao sistema implementado pelo regime militar. Sistema tecnicista, muito influenciado pela política norte-americana, então ela foi muito importante. Mas havia limites nessa concepção e justamente por isso, é isso que vai gerar essa ânsia de muitos educadores em trazer propostas. E é isso que Sabine fez. No capítulo 4, nós vamos ter a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar. Mais uma vez, ele vai trazer aqui as características da pedagogia histórico-crítica. Como eu falei para vocês anteriormente, a todo momento, todo capítulo, ele vai trazer as características. Pode parecer muito repetitivo para alguns leitores, mas eu acho isso interessante, eu gosto disso. Vai trazer as características, por que ela surgiu, para se contrapor às concepções anteriores, sem anulá-las. E o bacana dessa obra é que, além de você conhecer pedagogia histórico-crítica, você também vai conhecendo outras concepções. Ele vai falar muito da escola nova, das contribuições da escola nova, mas também os limites da escola nova. Vai trazer aqui a diferença entre uma educação tradicional e uma educação clássica. Importante essa diferença. Vai trazer a escola nova, vai trazer as influências que nós ainda temos hoje, do sistema educacional implementado sob o regime militar, principalmente o ensino superior. Nós vivemos ainda a estrutura do ensino superior que foi implementado no regime militar. Sistema de créditos, a redução do período para seis meses, a gente vai ter semestres nos cursos universitários. Então, ele vai trazer essas características. Por isso que é importante essa obra, para aquele que pretende estudar um pouco sobre a educação no Brasil, porque ele não fica apenas na pedagogia histórico-crítica. Ele também vai trazer características de outras concepções. No capítulo 5, ele traz a materialidade da ação pedagógica e os desafios da pedagogia histórico-crítica. Como no início da década de 80, ele estava ganhando força a pedagogia histórico-crítica. E ele diz que há, naturalmente, alguns desafios nessa concepção. É interessante que quando ele fala dos problemas materiais, porque quando ele faz essa relação prática e teoria, ele vai dizer que aquela realidade concreta, que é justamente que vai dar os materiais, vai dar as condições materiais para a realização da teoria, para o desenvolvimento da teoria, se essas condições materiais são precárias, isso vai se refletir também no campo teórico. E ele mesmo diz que, pelo fato de ele ter muitas atribuições na universidade, isso acaba fazendo com que ele não pudesse desenvolver como ele gostaria. Essa pedagogia histórico-crítica. Agora, isso ele especifica um momento. Quando ele traz um exemplo de como as condições materiais interferem em nossa produção teórica. Então, se as condições materiais não são favoráveis, vai ser difícil desenvolver o nosso trabalho teórico. Mas ambos são importantes. A perspectiva aqui não é de ver de forma dicotômica, teoria e prática, mas sim como pontos interdependentes. A gente vai ter a prática, a prática legitimando o campo teórico. Mas esse campo teórico vai ser essencial para a compreensão da prática. Para se chegar cada vez mais à realidade concreta. Ele faz a diferença entre uma realidade empírica e concreta. A empírica diz respeito a esse conhecimento sincrético que a gente tem. Então, o empírico é como se fosse a nossa própria vivência. Mas o conhecimento que a gente tem não proporciona a gente a conhecer o que é concreto. Aquilo que é, de fato, real. O conhecimento que a gente tem é um conhecimento sincrético. É um conhecimento, digamos, desorganizado. E é justamente esses espaços formais de ensino como a escola que vai possibilitar o contato com o saber sistematizado. E aquilo que é concreto, aquilo que está desorganizado, vai se organizar até chegar a uma síntese. E essa síntese diz respeito, justamente, ao concreto. Então, por meio da educação formal, a gente chegaria ao concreto. A realidade concreta. E, finalmente, no capítulo 6, a gente vai ter a contextualização histórica e teórica da pedagogia histórico-crítica. Mais uma vez, ele vai trazer o contexto no qual ocorreram as primeiras discussões que deram origem à pedagogia histórico-crítica. Por que ele não utilizou uma nomenclatura, como, por exemplo, pedagogia dialética, mas sim pedagogia histórico-crítica? Vai dizer que preferiu não utilizar pedagogia dialética, porque isso poderia trazer alguns equívocos de interpretação. Ele vai trazer novamente as características da concepção crítico-reprodutivista. Ele vai citar aqui os movimentos que ocorreram no final da década de 60, e um bom exemplo são os movimentos que ocorreram em Paris, que era a transformação... a perspectiva aqui era a transformação da sociedade por meio de uma revolução cultural. A gente vai ter esses movimentos pregando isso. No Brasil também, mas vale lembrar que no Brasil a gente já estava sob o regime militar, então a coisa era mais complicada. Depois desses movimentos, principalmente movimentos estudantis, percebeu-se que não houve a revolução, não houve a transformação da sociedade por meio da revolução cultural. Então há um certo pessimismo após essas manifestações. A concepção crítico-reprodutivista acaba tendo força justamente pelo fato de esses movimentos não terem conseguido atingir os seus objetivos. Aí vem a concepção crítico-reprodutivista com essa ideia de que não deu certo porque por meio da educação escolar, por meio das instituições escolares, as instituições formais de ensino, não seria possível fazer a transformação da sociedade. Por quê? Porque estas instituições são determinadas pelo modo de produção capitalista, por uma ideologia, logo elas apenas reproduzem. Elas não transformam, elas não produzem, elas apenas reproduzem. Logo, a transformação da sociedade viria fora desses espaços formais. A gente pode citar como principais pensadores da concepção crítico-reprodutivista, a gente tem Bourdieu, muito citado por Sarbiani. A gente vai ter Passron, Establet, Althusser, que vai escrever um artigo e, posteriormente, esse artigo vai dar origem ao livro Aparelhos Ideológicos do Estado, muito conhecido. Então, o que eu falei para vocês, a todo momento, o Sarbiani vai estar trazendo as características da pedagogia histórico-crítica porque ela surgiu o contexto no qual ela começou a surgir para superar os limites de concepções anteriores, como principalmente a crítico-reprodutivista. Enfim, trata-se de uma obra muito bacana de ser lida, não se trata de uma leitura pesada, assim como muitos livros de Sarbiani. A História das Ideias Pedagógicas é um livro belíssimo de Sarbiani, uma leitura muito prazerosa, porque eu gosto muito desse tipo de leitura que nos traz uma criticidade, que nos faz pensar criticamente. E esta obra, Pedagogia Histórico-Crítica, como o próprio nome já traz, crítica, faz com que a gente veja além daquilo que está na superficialidade. É como se a gente fosse em direção ao concreto, como o Sarbiani e também Marx já traziam em suas obras, ok? Então, pessoal, a gente vai começar a postar as aulas mais detalhadas, já estão prontas, a gente vai postar no curso, são seis aulas, dependendo da aula, a gente fez algumas divisões, como por exemplo a primeira, porque ela acabou ficando um pouco extensa, com mais de uma hora, a gente fez algumas divisões, são aulas importantes, a gente faz uma análise mais detalhada de cada capítulo, são importantes para seleções de mestrado e doutorado na área de educação, seja essa pós-graduação acadêmica ou mesmo profissional, ok? Então, pessoal, é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.